O nosso departamento em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e a CET, hoje aqui na Rua da Constituição estamos novamente visitando esse estabelecimento, estivemos aqui em março a fim de intimar esse estabelecimento a encerrar as atividades não permitidas, como bar e também como casas de espetáculo. Hoje foi a continuidade da força-tarefa, encontramos esse estabelecimento em situação irregular, apreendemos drogas, uma quantidade razoável, algumas pessoas foram levadas para a delegacia e vão ser autuadas pelo porte entorpecente.